A primeira agência Conceito dos Correios já está funcionando em Brasília. O cliente pode retirar a encomenda usando senhas previamente enviadas por mensagem de texto no celular ou e-mail. Veja na reportagem de Carolina Rocha. Essa é a primeira agência Conceito dos Correios lançada em Brasília para funcionar como uma vitrine dos novos serviços oferecidos pela empresa. Na entrada, o consumidor encontra um tótem que, além de gerar a senha de atendimento, disponibiliza também acesso à rede de internet e Wi-Fi. Achei o conceito bastante moderno, bem diferente, bem agradável. É um ambiente aconchegante, né? E tendo Wi-Fi para trazer facilidades para o usuário, isso é fantástico. Acho que é uma tendência, né? A gente vem fazendo um trabalho de revitalização e com ela, obviamente, tem que vir novas tecnologias e diferenciais para os nossos consumidores. A grande novidade da agência é essa máquina de autoatendimento para postar e receber encomendas. São 50 gavetas de diferentes tamanhos que vão ser utilizadas para colocar os objetos. O serviço de recebimento já está funcionando e é assim. O cliente recebe por celular, mensagem de texto ou correio eletrônico, um código da encomenda. Basta colocar as informações nesta tela e... pronto! Receber o objeto. A segurança é garantida com uma câmera frontal que grava quem fez a retirada. Dessa forma, é possível identificar o usuário no caso de irregularidades. Até o fim do ano, outras três cidades brasileiras, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, também vão contar com agências conceito e máquinas de autoatendimento como essa. Vai ganhar tempo, isso é muito importante. Tempo vale talvez mais do que dinheiro. O brasileiro é muito motivado a utilizar autoatendimento. O brasileiro é muito inteligente, é muito esperto e ele gosta muito de tecnologia. Então a gente acredita que é um modelo vencedor. Vão ser instaladas outras agências conceito em shoppings e metrôs. E o horário de funcionamento pode chegar até às 11 horas da noite. O investimento no novo modelo de atendimento dos Correios é de um milhão de reais e o foco do projeto é sustentabilidade.